Esse cara tá pelado. Isso aqui é do Beto. Esse aqui é o suit. Esse aqui é o suit. Tá, quantos pontos? 7,5. 7,5. Então, só 6,4. Não, não. Não, não. Vamos estar com exercício. Oi, Juiz. Então, já vamos estar com exercício. Tem que ir. Obrigado. Com licença. É, quantos pontos? É, quantos pontos? Tico do irmão, professor. Não tem mais tempo. Tico do irmão, professor. Tico do irmão. Já penso nisso. Aqui, já. Mais armório. Pelo menos. Tico do irmão. Pelo menos. Tico do irmão. Tico do irmão. Tico do irmão. Oxente. Tico do irmão. Obrigado. 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 O acima que você acha com ali e com a violência? O que é melhor? Vai melhor do que isso. Vai melhor do que isso. O negócio é pior. Vai melhor do que isso. Vai melhor do que isso. Vai melhor do que isso. Tem mais aqui acima e menos aqui. Foi? Um, dois, três, 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 quatro, três, quatro... Três, dois, três, quatro, cinco. Sele. Certo. O que faz? Esse aqui o deu é melhor que as quatro netas no próximo. Pérens, vai. Meu é cinco. Só vai dar três. Cinco? Só três. Só três. Só vai dar um prazer e cinco. Minha cinco, três, cinco. Meu tem cinco, meu. Só tem um forte é a nova. É por isso que eu acho que o maior é um tiro um pouquinho melhor. É melhor. Pérens, mandei direito pra andar no live. Pérens, vai. Já tá gravando, né? Se não enchei, se não enchei. Se não enchei, se não enchei. Vai começar a fazer no fusão. Vai com o canis de bola. Se não enchei, se não enchei. Vai com o canis de bola. 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 E você saiba que não olhem um sergível. 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 O que é isso? Vocês não prestam para nada Só a gente Olha como é que está Não, olha como é que está a regra de mulher A única coisa que a Luta faz Não, não É não, não O que é isso? O que é isso? Como é que está a regra de mulher O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ou então aquela Poupa caralho A gominha é tão grande Gominha? Poupa caralho O que é isso? 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 É o que é o que é o que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado. 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 ... Tem compulsório? Tem compulsório tipo frente, né? Aí é um frente, mais a base, mais o presente. Posso fazer isso direto? Ótimo. Tem. Só que você vai estar aqui, né? É. 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 Não tem que ser de cálculo. É. É. Pode passar o Domingo, senhora? Isso vai não. Vou deixar o último mais tarde depois que faz nada. Ela... É. Ela parece simples. É. Ela tem uma compulsória. Por isso que ela... Ela tem que fazer um récord, então... Ela fez uma charla entre as fotos dela. Não. Ela tinha que tirar. Tinha, eu. Obrigado. 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 Só pressente sem ficar para a câmera viral. Vou puxar. Cara, se eu tivesse muito pouco... Como é que? Isso! Vou ver dentro geral. Dois. Dois. Melissa, a primeira crítica é o quarto da vitória da Nath. Faz ele. Dois. Obrigado. 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 Que isso? Eu nem o... Eu sou um metal que saiu muito bom. Ele já saiu do seu. Não, não. Mas tem um que é a música do Silêncio, que é o livro da Alba aí. Tá, tá... Tá, tá, tá... Dá outros pistos. Dá outros pistos. Não sei, Dona, não. Dá outros lá. Porque... Aí eu comecei a me ouvir. Ouvir se faz um tempo. E por que é melhor a gente? Não, Karim. Porque é melhor a gente. Porque ela é simbola, mas sai ali, é muito... Não, eu sou... Não, eu sou o que é a gesta dela. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Eu tenho dois comigo. Ah, choque. Ah, então um é uma de fato. Não. Os dois são meus. Quer ser? Você comprou? Eu tenho um deles. Uou, o Diário do meu de novo. Para, pode. Porque ele não tem nem a light. Eu tenho um caminho, não. Não. Eu tenho a porta das quatro almas. Não. Exatamente. O que que tem? O que que tem? O que que tem? O Jeff tinha dado uma festa pra gente. Valeu, vai. Atrás da porta desse tipo de charme. Eu acho que tem muita coisa que você conversava. Vai entender. O nome original do cheque, ó. Eu acho que é a história... Eu acho que eles são conscienciais... Eu ouvo assim, desde que acontecem, desde que a gente faz confiança. Só que eu acho que eles fazem deturpar muito isso. É, então, eu acho que hoje é noite. Mas o meu ponto é o seguinte. O chandreano, alguns negros são aqui nisso. E a porta das quatro chaves fica fechada, porque ela não precisa destaque, porque ela mais protege. Porque eu fumo. Por isso que quando alguém faz merda, eles se mudam e eles atrapam por ele. Ele está tudo rico em relação à cidade, porque tem estrutura de chandreano. E a universidade foi construída no Rio de Janeiro. Se a grande esturação delas é o chandreano, é só. Eu tenho uma negra. O que é que tem dentro da porta das quatro chaves? Que dote. Na caixa latas? Não. Não só da caixa, mas da porta. Ah, enfim, nós temos tempo à porta do meio. Mano, eu vou ainda mais longe. Quais são os filhos que você tem? Para mim, eu estou lá. Não, aquilo lá é o que eu estou lá. Então, mas eles precisam de falar. Para mim, eu vou lá. Que pode ser. Mas a vida ali é. Eu sabia que eu ia fazer a vida para cá. Mas eles falam que o Carlinhos da cidade foi um frio, que não foi uma cidade. Sim. Não, mas eu acho que a legislação é o quê? O bucho de mel é o quê? Por que a vida é a mulher, né? É um grande povo. Não sei se eu vou. Sei que o Zé. Voltei, eu gastei som. Quando ele é a primeira conversa, ele fala que a cidade é bonita, porque tudo é perto da universidade. Daí, eu vou ajudar a nos perguntar isso. Tem de traço, tem de paridas, tem de não sei o quê. A cidade é bonita. O que é que me tá ligado? Era o que me dá. Não quero lá, quero me responder. O que? Tá, quero fugir do chão. O que é? Eu tô no pai, nós veio ter três no poder. Não, 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 não. Pode a porra toda. Reconstruíram o regresso. Agora, não tem como é. Para mim, a cena mais curta, mas não pode ir. Tudo também é pesada. A cena mais curta, mas não pode ir. Eu vou ajudar. Você tá fazendo assim, rapaz? Você entendeu? Eu não vou ficar, cara. Hoje eu vou ficar buitando o que a gente ali vai fazer. Vamos? Vamos, dois anos, por exemplo. Porque, velho, eu sei que as paradas estavam retas. Não, não você salvo com esse ponto. Não, não sei. Eu vou te falar, dois. Um, três. Para mim, não tem como. Obrigado. O que acontece com o Monzena? O Monzena depois diz que elas vão atacar a ombro. A gente tem que ter medo. Agora talvez eu consiga ganhar os nossos rebates verbais. Não, Sola. Oi? Quem é o Monzena? O Monzena depois, Duda, sair. Você não fazia, deve ter que ir pra uma pôr. Ele fazeria com um ato. Então fazia com a caca. Ele fazia com a caca. Eu queria ouvir tudo isso, né? Eu não sei quem sabe. A pensão do silêncio aqui é o da... Ele ainda não tinha tudo. Nossa, a pensão do silêncio é... Obrigado. 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 Ahhhh... Ahhhh... Caraca, não. Caraca, não. Filhos vai. Tá bom, eu vou te ver, que isso. Troja? Caraca, eu estou falando do imaginário que isso. Mas a gente precisa da... Que word? Frames, please. Não. Eu vou te dar, que isso. F***. Um pouco? Você deixou essa... Eu acho, não. Esse jogo está um pouco desequilibrado. Isso aqui. Está um pouco desequilibrado esses dados. Tá bom. 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 2... 2... E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, 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 vamos lá. E aí E aí, vamos lá. 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 . 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 Sem conseguir derrubar nada, não sei. Fiazado. Fiazado. O Carlos estava com três. Ah, não sei. Não é, foi. Não. Senhora? Um. Um, um. Um. Está mandando o processo. Está dando minhas oréias também. A senhora falou que eu simplesmente não vou fazer. Não, 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 não. fazer ou gastar a habilidade dele que você tem, ou apregar o resto. É possível, qual é o que eu digo? Foi em passar, foi essa. Foi em volta. Aí, aqui, eu consigo, eu vou na metade, não. É, você cruzando, faz o momento a passo, O que é isso? 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 Obrigado.